Vasconcelos, Jean, Larissa, um abraço para você ligado em todo o Brasil na TV Aparecida que você tenha um bom domingo, que esse seja o primeiro dos melhores dias da sua vida eu estou torcendo para a Venezuela na Copa América para que a Venezuela conquiste essa competição entre os quatro, nos quatro confrontos das quartas de final eu cheguei a apontar a Venezuela mas assim, era mais assim, com pena do pobre coitado da Venezuela e ela acabou se classificando e os outros que eu apontei, achavam que ia passar o Brasil iria passar a Colômbia e ia passar a Argentina eu acabei errando tudo e agora eu estou torcendo para a Venezuela deixa eu mandar aqui dois abraços para o Fred Ferreira em Goiânia torcedor do Goiás e também o Tomás Júnior ele é de Pilar de Goiás, é torcedor do Goiás e do São Paulo Larissa Rodrigues está de volta boa noite Larissa, tudo bem? tudo bem Rafael primeiro explique para os milhares de telespectadores que nos assistem talvez até milhões em todo o Brasil o que houve com você a gente está aqui o Brasil